Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais este vídeo. Pessoal, quero falar com vocês aqui algo muito importante, tá legal? E que se você não tomar cuidado, você jamais será uma pessoa rica. Você jamais será um homem rico, uma mulher rica. Então preste muita atenção, que esse vídeo é bem rapidinho, mas que vai te ensinar uma coisa muito importante se você é uma pessoa que quer ficar rica, tá bom? O grande erro que eu vejo das pessoas nos meus treinamentos, com os alunos, nas palestras que eu faço, é que as pessoas colocam um desejo de que um dia eu vou ser rica, um dia eu vou ter dinheiro, um dia eu vou ter aquela mansão, vou ser milionário. Beleza, tudo bem pensar dessa forma positivamente, quer dizer que você quer algo. Só que o tempo vai passando, vai passando os dias, as semanas, e você não tem aquilo que você quer. Por quê? Justamente pela forma que você está pensando em relação à riqueza. E você acha que está fazendo da forma certa. Se você fica pensando, um dia eu serei rico, um dia eu vou ter dinheiro, vou ter aquela mansão, um dia eu vou comprar aquele carro, um dia eu vou ser milionário, etc. Esse dia está sempre no futuro. E o que está no futuro é inalcançável. Porque o futuro sempre vai estar à frente da gente. Por exemplo, amanhã é o futuro. Mas quando chegar amanhã, não vai ser mais o futuro, será o presente. Entende o que eu estou dizendo? E para o nosso subconsciente, para a lei da atração, para o universo, só existe o agora. Só existe o presente. Então tudo que você falar e sentir e fazer em relação àquilo que você quer, à prosperidade, qualquer outra coisa, tem que ser colocado no presente, como se estivesse acontecendo agora. Porque no final das contas, tudo que existe nessa vida é apenas o presente. É apenas o agora, criatura. Então talvez esse seja um dos motivos que tem feito você se afastar mais dos seus problemas do que de fato aproximar. E poderia estar desfrutando já desse dinheiro, dessa mansão, dessas viagens, etc. Mas por causa desse erro, dessa pequena problemática que você criou, que você aprendeu, que talvez seria dessa forma, isso está afastando você, ao invés de aproximar. Então faça afirmações que façam você se sentir bem e em posse daquilo que você deseja agora. Agora, haja como se você já tivesse. Não fique naquela bobeira de que um dia eu terei. Não! Esse dia pode nunca chegar. Você pode planejar uma coisa daqui a uma hora. Pode ser que você nem chegue lá, o mundo acabe, tem um meteoro, entendeu? Ou você morre, qualquer coisa. É, é, pode ser. É, você sabe o que é. Então sinta aquele bem-estar, aquele alívio, aquela tranquilidade de já ter o que você quer agora. Você vai ver que quando você faz isso, você relaxa. Você entra num estado de paz, de espírito, de tranquilidade. É aí que você está realmente colocando em prática a sua fé. Porque a fé é a certeza absoluta daquilo que você não pode ver com seus olhos físicos, mas que você já viu, aceitou e acreditou com seus olhos da mente, com seus olhos do coração. Tá bom? Então escreva nos comentários aqui. Eu sou uma pessoa rica. Não escreva assim, ah, eu vou ser uma pessoa rica. Não, escreva aqui. Eu sou uma pessoa rica agora. Escreva dessa forma. Eu sou uma pessoa rica agora. Escreve nos comentários, porque você sabe que tem muito poder quando você escreve as coisas aqui. E pessoal, a grande verdade é que o futuro já chegou. O futuro é o agora. Ele já está existindo. E existem muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro fazendo coisas simples na internet. Porque elas aprenderam a utilizar a internet a seu favor. E se eu te falar que são tantas coisas simples, que até mesmo são coisas ridículas. Sabe, coisas que qualquer pessoa consegue fazer de 16 anos até 20, 30, 40, 50, 60 anos. Basta querer. Se você está precisando colocar um pouquinho a mais de dinheiro na sua conta, seja mil, dois mil, três mil, no máximo quatro mil por mês, eu tenho um convite para você. Tá bom? Então, acesse aqui o primeiro link da descrição deste vídeo para você aprender como que você pode estar fazendo pequenos trabalhos, tá legal? Pequeninos trabalhos para grandes empresas. E quanto mais você fizer, mais dinheiro você ganha. Aqui fica difícil de eu explicar para você. Por isso que é importante você clicar no primeiro link aqui da descrição para você conhecer. Mas vamos supor que você faça um trabalho que te pague ali 25 reais por cada micro trabalho, tá bom? Eu falo micro trabalho porque é bem rapidinho, são trabalhos bem rápidos ali. Então, suponhamos que você ganhe 25 reais por cada trabalho que você faz, de 30 ou 40 minutos ali. Então, você faz por dia cerca de 5 trabalhos desse por dia, tá legal? Seria 25 reais vezes 5, né? Daria aí por dia 125 reais. Suponhamos que você fala, ah, vou trabalhar aqui 15 dias desse mês só, entendeu? Então, seria 125 reais por dia, né? Vezes 15, ou seja, durante 15 dias você vai estar ganhando 125 reais. O que daria algo em torno de 1.875 reais. Eu não sei você, mas 1.800 reais por mês para mim, né? Porque um trabalho que eu faço rapidinho ali, que eu faço de 15 dias no mês só nesse exemplo, né? Isso já me ajuda muito, tá bom? Se você quiser conhecer, pode ser um sinal esse material aqui que está chegando até você agora através do universo, tá bom? Se quiser conhecer, acessa o primeiro link aqui para você ter acesso a mais informações, ver as grandes empresas que você pode estar trabalhando, o quanto que você pode estar ganhando, porque tudo isso só depende de você, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, meus amores.